...e não poderia, irmãos, deixar também de fazer a missão da ponte que Deus usou para as nossas vidas para estarmos aqui. Nosso irmão Eudinho e a nossa irmã Águia, que sabe que Deus abençoe a vida de vocês. Nós, como Predito, como Recanto, como Osasco, como se for, sim, com o pastor José Camaro da Silva. E estamos ali auxiliando o nosso paixão. Meus irmãos, sem me denunciar, até porque do tempo, eu quero meditar com os irmãos em uma palavra. No texto proposto, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 9. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 9. Então, enquanto os irmãos estão a procurar, eu quero fazer menção também da salvação do meu pastor José Amaro, o nosso pastor, pastor Samuel. Hoje mesmo, pastor, eu passei o dia com ele. Ele mandou saudar os irmãos sobre ele dessa vida. Amém? Você já encontrou o texto sagrado e se encontrou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, anunciador de boas novas da ASEAN, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas da Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz-lhe as cidades de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Eis, aqui está o vosso Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, é de conhecimento de todos nós que a Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros plenamente inspirados pelo Espírito do Senhor. Estes livros separados em dois grandes volumes, o Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros, por um espaço de 1.600 homens, anos, 40 homens inspirados por Deus, escreveram o que hoje nós temos de Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento, assim como o Novo, não está organizado de uma maneira cronológica, e sim de uma maneira lógica. No Antigo Testamento, temos a classificação destes livros, a saber, cinco primeiros livros, chamado de Pentateu, seguido de 12 livros históricos, cinco livros poéticos, e 17 livros proféticos. O livro do profeta Isaías, ele encontra-se dentro deste volume dos livros proféticos. O homem que o Senhor chamou para anunciar as profecias do Senhor nosso Deus. Quando falamos de profetismo em Israel, nós podemos separar os profetas em três classes. Os primeiros profetas, que é um protótipo da profecia, dos profetas que Deus levantou, que é do período patriarcal até o período mosaico. Podemos falar também da classe dos profetas oral, ou aqueles profetas da palavra, que Deus levantou para profetizar, mas não nos deixaram escritas. E também, a última classe, os profetas literários. Aqueles que Deus levantou, e eles nos deixaram a sua escrita, para que nós pudéssemos meditar naquilo que Deus estava falando, através das suas vidas. Dentro destes 17 livros proféticos, nós temos os profetas maiores. Nós temos cinco livros dos profetas, com maior escrita, e de 12 livros dos profetas menores, com menor escrita. Isaías está relacionado aí, incluso dentro dos profetas maiores. O seu nome significa, salvação do Senhor, ou o Senhor salva. Era filho de Amoz, um homem que aparece 13 vezes só em seu livro, o que demonstra um certo grau de elevada posição. A história judaica, a tradição judaica, vai dizer que ele era filho, era primo do rei, Uzias, o rei de Israel, e é desse mato da morte do rei, Uzias, que nós vemos a confirmação, o chamado do profeta Isaías. Capítulo de número 6, A Bíblia diz que o rei Uzias morre na terra, mas o profeta terá sua visão aberta, porque ele vê o Senhor, o rei dos reis, sentado em um alto e sublime trono. E nessa visão, ele vê serafins, anjos com seis asas, com duas cobriam seu rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e eles tinham um cântico em seus lábios, eles diziam uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a glória que ele vê no céu, de repente, baila sobre a terra, pois a Bíblia diz que a glória do Senhor, encheu toda a casa, bendito é o nome do Senhor, e ele vê quando um destes anjos sai, pega com uma tenaz uma brasa, vem em sua direção, toca em seus lábios, e diz, perdoadas são os teus pecados, tirada é a tua iniquidade, e quando este acontecimento ocorre, ele então vê a possibilidade, de fazer a obra diferente, a obra do Senhor, com um momento extraordinário, um momento novo, então ele diz, eis-me aqui Senhor, pois eu ouço no céu, a voz dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, bendito é o nome do Senhor, para sempre, Isaías tem essa visão gloriosa, do reino dos céus, o versículo chave do seu livro é, santo, santo, santo é, o Senhor dos Exércitos, o livro do profeta Isaías, ele é considerado, uma Bíblia em miniatura, há aqui uma correspondência, com os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, pois o livro do profeta Isaías, tem 66 capítulos, e os primeiros 39 capítulos, ele vem falar da ira de Deus, ele vem falar da condenação de Deus, há uma denúncia do profeta Isaías, o povo de Deus, havia se afastado do Senhor, o povo de Deus, havia negligenciado, a exclusividade da adoração, um povo que Deus escolheu, para adorar a Deus, exclusivamente, um povo aonde em Jerusalém, lá em Judá, havia um templo, construído por Salomão, o lugar central de adoração, era o único lugar de adoração, era o único Deus, que deveria ser adorado, por este povo, mas agora, a adoração deste povo, está corrompido, a oração deste povo, foi negligenciado, então Deus levanta o profeta, Isaías, como um profeta, para denunciar, e dizer, vocês estão se afastando, de mim, a vossa adoração, já não está mais, me agradando, e é por isso, que Ele vai, vivenciar, em sua época, um momento triste, para o Reino do Norte, 722 a.C., o Império Assívio, vem, Ele toma, o Reino do Norte, as dez tribos, e agora, eles estão dispersos, e vem outros, povos, para habitar, naquele lugar, ainda, irmãos, Deus poupa, o Reino do Sul, por mais, alguns anos, mas nós vamos ver, o distanciamento, deste povo também, 607, a primeira investida, da Babilônia, contra o Reino do Sul, 586, o templo, cai, agora, a cidade, é destruída, e o povo, que tinha um lugar, como este, para adorar ao Senhor, agora, vê o templo, totalmente, destruído, queimado a fogo, e eles, são levados, para a Babilônia, perdem, o sentimento, de adoradores, perdem, agora, a sensibilidade, daqueles, que estão, próximos ao Senhor, para dar a Deus, o devido louvor, a devida gratidão, quando eles, chegam na Babilônia, alguém, tentando ver, se ainda, havia motivação, neles, para adorar, diz, ei, que tal, cantar um cântico, judicião, e eles, sem motivação, para adorar, vou dizer, como, pois, poderemos, adorar a Deus, em terra, estranha, não temos, mais motivações, para adorar, quando tiveram, a oportunidade, não se, mantiveram, fiéis a Deus, agora, já não tem, mais, a oportunidade, para adorar, ao Senhor, deixa, sofrer, um paredes aqui, querido, valorize, esta casa, que Deus, preparou, e nos entregou, para adorar, a Ele, valorize, este momento, ao de todos nós, Deus, querido, a oportunidade, como vimos aqui, de render, louvor, e adoração, ao Senhor, não sabemos, o dia, da manhã, de amanhã, não sabemos, o que vai acontecer, conosco, sequer, querido, se voltaremos, para a nossa casa, porque já ouvimos aqui, que Jesus, pode arrebatar, a sua igreja, hoje, então, o tempo de adorar, é agora, o tempo de adorar, é agora, oh, bendito, é o nome do Senhor, é o nome do Senhor, se você olhar, para o Salmo 137, da nossa Bíblia Sagrada, você vai ver, que este povo, que tinha, os seus momentos, de adoração a Deus, no templo, templo este, construído, por Salomão, e realizado, por Davi, um grande adorador, quando Salomão, constrói o templo, e vai orar, vai dedicar, o templo, ao Senhor, em oração, contínua, a Deus, à frente do templo, quando então, eles dizem, Senhor, essa é a tua casa, este é o lugar, de encontro, é aqui, que vamos nos reunir, para dar a ti, louvores, para cantar, os salmos, para adorar, e ouvir, a tua palavra, a Bíblia diz, que Deus, se agradou, de tal forma, segundo a crônica, 7, que, a glória, do Senhor, e o fogo, de Deus, tomou, toda aquela, a casa, de maneira, que o sacerdote, sequer, conseguiu, entrar, na casa, porque, a glória, havia tomado, todo o ambiente, glória, ao nome, do Senhor, isso, posto, irmãos, aqui, onde estamos, é o lugar, onde a glória, de Deus, se manifesta, onde o fogo, de Deus, se acende, estou, uma igreja, chamada, igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, uma igreja, centenária, onde temos, irmãos, pentecostais, nascidos, no fogo, o fogo, aqui, não se apaga, está chovendo, lá fora, mas, aqui dentro, tem, brasas, vivas, que, vem de Deus, para as nossas vidas, eu, nasci, na Assembleia de Deus, e, não me calem, dizer, que Deus, tem, acendido, a igreja, Assembleia de Deus, para, incendiar, essa nação, e o mundo, o fogo, de Deus, ainda se manifesta, entre nós, glória a Deus, bendito, é o nome do Senhor, este, tudo isso, este templo, com a glória, de Deus, com a presença, do Senhor, mas, por não valorizar, o tempo da adoração, foram levados, cativos, para a Babilônia, olha o que diz, o Salmo 137, junto aos rios, da Babilônia, nós aceitamos, e choramos, lembrando-nos, de, esse ano, ei querido, você sabia, que o povo, de hoje, quando passar o tempo, só ficará, em tua lembrança, o único tempo, para você, vivenciar, o que estamos, tendo aqui, é hoje, depois, vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter recordação, mas olha, para vivenciar, é agora, então, não perca o momento, de adorar, se você, pode levantar, uma de suas mãos, e abrir a tua boca, agora, eles estão, recordando, dos cultos, de ciência, eles estão, recordando, da adoração, do momento, de festa, mas olha, só, como estão, nos salgueiros, e que há, no meio dela, penduramos, as nossas, as armas, porquanto, aqueles, que nos levaram, cativos, nos pediam, uma canção, e os, que nos destruíram, que nós, alegrássemos, dizemos, cantarem, dos cânticos, de Sião, mas como, entoaremos, o cântico, do Senhor, em terra estranha, se eu, esquecer, de ti, ó Jerusalém, esqueça-se, a minha destra, da tua destreza, apegue-se, a minha língua, ao paladar, e se me não, lembrar, de ti, se não, preferir, Jerusalém, a minha maior, alegria, estão cativos, na Babilônia, e agora, só tem, recordação, do templo, do Senhor, oh meu Deus, aleluia, é por isso, que quando eu, olho para o relógio, irmão, já passou, 15 minutos, que eu estou, pregando aqui, o tempo não passa, o tempo voa, o glória a Deus, que você não deu, nesse segundo, já foi, já perdeu o tempo, a adoração, que você não deu, nesse agora, foi, se também, não tem mais como, voltar, então, vai participar do grupo, vai ficar, só me olhando, oh glória, ou você pode, adorar a Deus, com firmeza, liberar uma palavra, de adoração, ao Senhor, glória a Deus, muitas vezes, cantamos, sem perceber a história, e eu, como um bom, assembleano, que sou, amante da arpa, cristã, você já reparou, o hino, da nossa arpa, 137, já viu, que o hino, da nossa arpa, 137, é exatamente, a história, do contexto, do tema, que vocês escolheram, libertos da escravidão, este hino, fala tudo, sobre essa história, deixa eu cantar, um pedacinho, com vocês, em Babilônia, em prisão, estava Israel, o povo, o santo, desciam, sofrendo dor, cruel, vamos para a segunda estroca, cantai, de céu, busca o Deus, o trito, desciam, mas, isso, o mar, tem tristeza, os filhos, de abraço, segure a nota, segure, agora olhe para mim, só que existe um Deus no céu, que tem compromisso com o seu povo, que não quer viver triste, que não quer viver cativo, que não quer viver angustiado, é por isso, que quando ele permite a prova, ele permite também o escape, aleluia, cativeram como vem, irmão, sem data para começar, e sem data para terminar, quando Deus levantou o profeta Jeremia, ele diz, os caldeus vão vir, vão tomar vocês, vão levar para Babilônia, mas escutem a voz do Senhor, é só 70 anos, porque com 70 anos transcorrido, Deus vos visitará, a mamura vai a fé, 707, data da primeira invasão, 538, acontece algo, o que acontece com as corras, aleluia, 200 anos antes, Deus levanta este profeta, o profeta Isaías, para dizer, para enviar uma notícia, enviar uma mensagem, a quem? Alguém que ainda não existia, alguém que iria existir, alguém que iria vir, ano da morte do rei Uzias, 740, 538, são 200 anos, a frente, Deus levanta o profeta Isaías, para dizer, a um homem chamado Ciro, e dizer a ele, quando você se levantar, deixa eu parafrasear aqui, quando eu te criar, porque eu sou o criador, eu vou te criar, tu vai nascer, vai tomar conhecimento, dessa profecia, e quando isso acontecer, tu vai se levantar, e eu vou te usar, para derrubar a Babilônia, você atravessa a Bersa, vai entrar junto aos medos, e vai conquistar aquela cidade, talvez alguém diria, Pascô, mas era uma cidade fortificada, e é mesmo, Heródoto vai dizer, que essa cidade, ela estava como um quadrante, em cada lado, havia muralhas, fortíssimas, 25 portões de bronze, com ferroles de ferro, em cada uma das laterais, são 100 portões, de bronze, com ferroles de ferro, mas Deus usa o profeta Isaías, para dizer, Ciro, quando eu te levantar, eu quebrarei, as portas de bronze, destruirei, o seu olho de medo, e te darei, vitória, Aleluia, 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 Flávio José, vai nos dizer, que ele tomou, conhecimento da escrita, e quando ele lê, o livro do profeta Isaías, ele diz, eita, este Deus é tremendo, sabe por quê? 200 anos atrás, ele já sabia, que eu ia nascer, ele já sabia, que eu ia me levantar, imperador, ele já sabia, que eu ia guerrear, com a Babilônia, e quer saber, se ele me der, vitória, eu liberto o povo dele, para voltar para Jerusalém, pastor, e aí, Deus deu, vitória, Deus, e é por isso, que a gente canta o coro, mas um dia, se ouviu, que do rei, a vó, saiu, para voltar na escravidão, e o povo, triste, todo o povo, que é, agora, se ouviu, com as armas, a grana, e o povo, com as armas, e o povo, a gente canta o apoio, mais uma vez, mais uma vez, mais um dia, se ouviu, que do rei, a nossa lei, E a louca brinca em sala de vida O povo pode subir lá, vem Com as almas da glória Foi em luz da vencida Escute, deixa eu te dar uma ideia De como Deus está trabalhando no meio deste povo Era um povo triste, era um povo que estava cativo Era um povo que estava sem motivações para adorar a Deus Mas quando Deus dá a ordem através de Ciro Para eles voltarem para Jerusalém Para reconstruir o templo Para reconstruir o culto a Deus A adoração a Deus Uma nova oportunidade para este povo Olha o que nos diz, toma a ideia de como era Salmo 126 Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Meu irmão, você já teve esse momento Está como que sonhando Parece que não é realidade Então deixa eu profetizar Deus está trazendo um tempo para a igreja Deus está trazendo um tempo para as nossas vidas Vai parecer um sonho, mas não é um sonho Vai parecer um sonho para eles, mas não é um sonho É real Você acredita em palavra profética Veja agora como eles estão ousando Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de Cândibus Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Sabe o que é isso? Eles estão passando, voltando para Jerusalém E as nações estão olhando para eles e dizendo Ei, grandes coisas fez o Senhor por vocês Sabe, eles confirmando dizem Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós É por isso que nós estamos alegres Não há motivo para tristeza aqui nesta noite É um pouco de festa O Senhor tem feito grandes coisas por nós Então se alegrem na presença do Senhor Glória a Deus Meus irmãos O capítulo de número 40 Ele é um divisor Neste livro Os 39 primeiros capítulos Fala da denúncia de Deus a este povo Por se afastarem tanto do Senhor Porém o capítulo de número 40 Até o capítulo de número 66 É uma mudança que nós vemos aqui Agora o profeta está sendo inspirado Para motivar este povo Agora um Deus que havia se afastado Por conta do afastamento deles Pois diz Tiago Que quando nós nos aproximamos de Deus O Senhor se aproxima de nós Ação e reação Mas quando nós nos afastamos de Deus Cada vez mais ficamos mais longe do Senhor Agora olhem para mim aqui Este Deus que havia permitido o cativeiro Eles voltaram para Jerusalém Agora se apresenta dizendo Consolai, consolai o meu povo Diz o Senhor Porque está chegando um tempo de boas novas Está chegando um tempo de evangelho Evangelho é boas novas Está chegando um tempo de novas notícias Sobre o meu povo E não virá de outra parte Virá de Judá Não virá de outra parte Virá de Jerusalém Mas para que ele venha Está no contexto É necessário a preparação do caminho Para o Senhor Preparai o caminho para o Senhor Deus vai usar aqui De um ato profético Para dizer que quando as boas novas chegassem Haveria um precursor João Batista Que viria para melhorar Para aplanar Para endireitar O caminho que o Senhor Jesus Viria para passar E nós vemos João Batista chegando E trazendo uma palavra Que muitos não gostariam de ouvir Hoje eu cheguei aqui E em pleno século XXI Tomei a oportunidade E o microfone E diz Meus queridos irmãos A paz do Senhor Mas se fosse João Batista A saudação dele seria Raça de víboras Quem mandou fugir da ira vingoura Produzi pois frutos dignos de arrependimento Não presumais de vós mesmo Dizendo temos por pai Abraão Porque eu digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão Está chegando alguém aí Que vem após mim Eu estou só preparando o caminho dele Preparando o terreno Preparando o coração de vocês Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias Eu em verdade vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem após mim Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo Oh meu Deus Eu sinto a presença dele Não há dúvidas Era bacana Oh glória Isaías vai dizer Que então a vereda Seria preparada Então Deus começa agora A se manifestar A se apresentar Então é o tema que os irmãos escolheram Ele diz Olha Levante a vossa voz Anunciador de boas novas E diz Eis aqui está o vosso Deus Deus está dizendo Não vos deixarei mais na situação em que vocês estão Eu estou presente Eu estou aqui Eis aqui o vosso Deus Aleluia Glória Que Deus é este A Isaías vai começar a trabalhar A grandeza de Deus Um Deus que é incomparável Quando você olha para este capítulo 40 Quando eu recebi o tema Não pude fugir irmãos Desse conteúdo bíblico Que é riquíssimo nas escrituras Porque nós temos toda a doutrina de Deus Estampada aqui A primeira dela é dos atributos de Deus A onipotência dele está aqui Quando o Isaías começa a declarar Com ele está a força Com ele está o poder A soberania dele está aqui Pois disse Ele vem E ele governa Em sua mão está o galardão Para recompensar Versículo de número 11 A Bíblia diz que ele tem um ofício Ele tem uma atividade igual De nos pastorear Observe os verbos Cuidar Ajuntar Carregar Conduzir E alimentar O que Isaías está dizendo Está chegando um tempo Que a coisa será diferente O vosso Deus virá E estará no vosso meio Participará das vossas reuniões Vai cuidar de vocês Vai reunir vocês Vai carregar vocês Vai conduzir vocês Vai alimentar vocês Sabe que tempo é esse irmão É o tempo que Deus escolheu Para nós Hoje Deus está cuidando de você Você só está aqui Porque você É alto dos cuidados De Deus Não fosse o Senhor Tu não estaria aqui Nesta casa Está entendendo meu irmão Deus tem cuidado de nós Ele tem nos reunido Ele tem nos carregado Nos braços Ele tem nos conduzido E Ele tem nos alimentado Hoje estamos aqui Num banquete espiritual E o Senhor está dizendo Tem alimento para a tua vida Oh glória Vem de um nome do Senhor Eis aqui está o vosso Deus Isaías Que Deus é este? É o Deus grande É o Deus imenso Como assim Isaías? Ele é tão grande Que Ele mediu Na concha de suas mãos As águas do oceano Aleluia Quem aqui já bebeu água na fonte Igual eu lá do interior Quando você vai lá Faz uma conchinha Assim com a mão Deixa a água encher Ali um pouquinho Da sua mão Aí você vai e bebe Quem já fez isso aqui? Vocês são todos da metrópole Já fez isso Vai lá Pega a concha da mão Enche um pouquinho de água Agora quanto cabe Irmão Na concha da tua mão O nosso Deus é tão grande Que quando Ele faz esse exercício Ele coloca as águas do oceano Na concha Na concha da sua Ah não Era para dar uma glória maior Para esse Deus Este Deus é tão grande Que um dia Ele resolveu medir Os céus Quando a gente não tem uma fita métrica Aliás na Bíblia tem muito isso A medição através do corpo Quando a gente vê um côvado Um côvado na verdade é do cotovelo Até o maior dedo da tua mão Esse espaçamento é um côvado É por isso que alguns falam Um côvado de 45 Um côvado de 50 Depende do tamanho do homem Os pés Eram também uma forma de medição Os dedos E o palmo também era Quem já mediu irmãos Algum objeto que não seja tão grande Com a palma da mão Imagina o seguinte Se eu fosse medir este burro Um palmo Dois palmos Três palmos Quatro palmos E um pouquinho 85 centímetros Aproximadamente Agora quando Deus faz esse exercício A Bíblia diz que Ele mediu Os céus A palmo É grande esse Deus? Não Você está adorando um Deus grande aqui? Então por favor Levante a tua mão Ao céu sustente ela O quanto você puder A mão é herida Sustente ela Ele der uma palavra de adoração Ao Deus que é grande Ao Deus que é poderoso A Ele seja glória A Ele seja adoração Ao Deus que é poderoso Isaías vai dizer Que Ele recolheu Em um alqueire Ou em um recipiente Todo pó da terra E aquele irmão Quando você barra a casa Pega lá E coloca no recipiente O pó que está lá A Bíblia diz que Deus fez isso Com todo pó da terra Ele é grande Isaías está dizendo Sabe quem é que está em vosso meio Sabe quem é que está se apresentando Dizendo Eis aqui o vosso Deus É esse Deus tão soberano Que quando quer Ele reúne o pó da terra Em um único recipiente Pesa os montes e os holteiros Em balanças Imagine isso irmão Pegar todos os montes da terra Os holteiros da terra Colocar em balança Para saber qual é o peso De cada um deles É esse Deus Isaías vai dizer Sabe quem é que está no nosso meio É aquele que é Aquele que pode Aquele que manda Aquele que recebe Aquele que tem Eu não tenho Mas Ele tem Eu não posso Mas Ele pode Eu não sei Mas Ele sabe Eu não faço Mas Ele faz Você não está adorando Aqui a Pedro, Tiago, João e Paulo Não Você está adorando a Deus Então adore mesmo Com vontade Com beleza Porque Ele é a glória Da igreja Assembleia de Deus De São Bernardo A Ele é a glória Que mais Isaías Eis que o vosso Deus está aqui É Ele que está em nosso meio Aí Depois de dar as suas credenciais Ele diz Versículo 18 A quem pois farei semelhantes a Deus Ou a quem O comparareis Quem é semelhante ao Deus Que estamos servindo Dá para comparar Ele A quem Aí fora irmãos Aos tidos Deus escondei nusco O próprio escritor Isaías Ele vai dizer O nosso Deus Não é como os homens Ele diz O nosso Deus Não toma conselhos O homem toma conselho O nosso Deus Diz Isaías Ele não toma conselhos Nós nos reunimos Porque na multidão de conselhos Há sabedoria Nós conversamos Dialogamos Para tomar uma decisão Deus não precisa disso Ele é absoluto Ele não é É por isso que ele não errou Nesta noite Era para eu estar aqui Era para você estar aqui Isso é providência de Deus Então seja abençoado Pela palavra de Deus Ele não é como homens Isaías diz Ele não precisa ser ensinado Quem ensinou a Deus Para que ele aprendesse Nós precisamos assentarmos Em uma escola Para aprender Nós precisamos de professores Para aprendermos Para sermos ensinados Como é uma bênção A escola bíblica De obreza no Belém Nós sentamos lá E somos ministrados Somos ensinados Por homens de Deus Mas o Senhor Não precisa disso Ninguém nunca o ensinou Porque ele não tem O que aprender Ele tem a que ensinar Ele tem para lhe entregar E é por isso que nesta noite Ele está dizendo Eu lhe ensino Vem por mim Porque eu tenho O ensinamento de vitória Eu lhe dirijo Eu lhe guio Glória a Deus Eu vou você dizer Até você entender É Deus quem nos ensina A Isaías diz Quem guiou o Senhor Até parece irmãos Que os homens cegos Podem guiar Um Deus que vê tudo A Isaías diz Quem guiou a Ele Ninguém Porque quem guia é Ele Você pode até estar querendo Se guiar Mas você vai quebrar a cara Agora Se você entregar A direção da tua vida Na mão de Deus A irmã A gente tem umas manias Que é muito arriscadas Arriscadas Muito perigosas Por quê? Porque vez por outra A gente faz o que Tiago diz Que a gente faz Aí a gente diz Olha eu vou para tal cidade Vou negociar lá Vou vender Vou passar lá um tempo Aí o Tiago diz Quem é o teu homem? Para dizer que vai Para dizer que compra Para dizer que vem Aí o Tiago diz assim Você deveria dizer Ao contrário Diferente Se Deus permitir Eu vou Se Deus permitir Eu faço Porque o projeto Do homem É para mim Mas o projeto De Deus Não Eu sinto Deus falando Nesta casa Nesta noite A quem Compararás A este Deus? Quem é comparável A ele? Se juntar todos os homens Olha o que Isaías diz As nações são Como a gota De um balde Como um pó miúdo Se juntar todos os habitantes Da terra É como uma miúda Gota No fundo De um balde Este é o nosso Deus Ele é imenso Ele é grande E o mistério é esse Tem um hino que a gente canta Já quando criança Que diz Quão grande é o nosso Deus Quão imenso é este Deus Este Deus tão grande Não cabe em lugar nenhum Mas resolveu Habitar em mim E habitar em você Oh glória Eu vou repetir Resolveu Habitar em mim E habitar em você Ah Ela vai se alegrar Nesta noite Eu tá de fim Oh glória A Isaías vai Buscar Um novo ponto De comparação E eu já paro aqui Deus não é Como as imagens De escultura Ele diz Eu não posso ser comparado As imagens de escultura Por quê? Porque a imagem de escultura Embora tenha olhos desenhados Não podem ver Embora tenha os ouvidos esculpidos Não podem ouvir Embora tenha pernas fabricadas Não podem andar Embora tenham mãos Não podem tocar Mas Deus irmão Ele vê Ele vê Ele ouve Ele ouve Ele fala Ele anda E quando estende E quando estende as suas mãos As suas mãos E quando estende as suas mãos Fale com as suas mãos Recebe esse poder Recebe agora Essa autoridade de Deus Ele é grande Ele é grande Ele é grande Ele é grande A ele é glória A ele é adoração Querido Deus A tua igreja Senhor Aqui reunida Tem recebido Senhor A tua palavra 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 viva Palavra eficaz Palavra penetrante A dará Pia Pia Mandar A so Aonde houver Um irmão Meu Senhor Que chegou Esta casa Desejoso De tomar posse Desta palavra Senhor Encha ele Agora Da alegria Em te servir Tira toda tristeza Tira toda angústia Dá plena paz A ele Ó Deus Dá gozo Ó teu filho Agora Tua filha Agora Entra com solução Entra com resposta Entra com milagre Prospera o trabalho Deste povo Prospera o trabalho Do teu servo Pastor Desta igreja Desta comitiva De obreiros E que durante Esses dias de festa O Senhor Fale poderosamente A cada dia Nos acrescentando Ó Pai Mais da tua palavra E nos elevando Espiritualmente Assim lhe peço Em nome de Jesus Amém E amém Queridos Deus nos abençoe Pastor Samuel Muito obrigado Amém 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 Amém